Música Durante uma campanha na qual Saúl estava tentando capturar Davi, Abizai e Davi conseguiram se aproximar do rei adormecido. Davi, mais uma vez, lhe poupa a vida. E foi impressionante porque Saúl estava protegido por Abner, seu comandante, e por três mil soldados. Davi, então, posteriormente, confrontou Abner e Saúl à distância, exibindo a lança e a garrafa de água do rei que ele havia tomado, e prometeu sua lealdade ao rei. E qual foi a reação de Saúl? Envergonhado e culpado, o rei novamente prometeu não ferir Davi e voltar para casa. Com este gesto, Davi mostrou respeito, bondade e, acima de tudo, um grande exemplo de liderança para Abizai, quando se conteve de matar Saúl, embora parecesse que Deus havia tornado tudo isso possível. Sabe, amigo e amiga, às vezes pode parecer que estamos diante de uma situação na qual o próprio Deus nos colocou. E podemos até pensar que é a vontade dele que façamos isto ou aquilo. Mas, cuidado! O que pode parecer a vontade de Deus, pode não passar de desejos nossos, contidos? E mais, quando tudo parecer que devemos nos vingar de nossos algozes, é nessa hora, justamente, que devemos deixar com Deus qualquer tipo de vingança. Quem ama a Deus exerce perdão e não retaliação. Pense nisso com carinho. Bençãos do Pai para você e sua família. Bençãos do Pai para você e sua família.